Hoje é dia de filosofia nesse canal. Seguinte, estávamos aqui no escritório novo da Like, pensando, decidindo sobre opções para o cliente, sobre o que colocar, sobre o que fazer, sobre o que oferecer para os clientes, né, dos nossos clientes. A dúvida, quando que é vantajoso a gente dar muita opção para o cliente? Vamos debater sobre isso com a ilustre presença de Albert Einstein. Outro dia, fui num restaurante com a minha amiga Raquel, quartieiro. Um beijo, Raquel, você vai lembrar disso. Chegamos num restaurante em Porto Alegre só apenas para comer uma sobremesa. Einstein, você não vai acreditar. O cardápio só de sobremesa, porque trouxeram o cardápio só de sobremesa do restaurante, era uma bíblia. Gente, assim, ó, eu que gosto de creme brûlée, tinha, assim, eu acho que uns 30 tipos, modelos, sabores, não sei como dizer, de creme brûlée. Fiquei confusa, fui tentar um petit gâteau. Modelos, sabores e cores de petit gâteau eram mais uns 50. Gente, eram folhas. Folhas. Quem mora em Porto Alegre sabe de que lugar eu estou falando. Eram folhas, três ou quatro, talvez, só de petit gâteau. Petit gâteau com banana, petit gâteau com whisky, petit gâteau com maçã, petit gâteau com caramelo. Fiquei tonta, fiquei tonta. Sabe o que aconteceu? Tomei uma água com gás. Sim, porque escolher é uma coisa que me deixa muito cansada. E você, Einstein, você cansa de escolher? Eu canso. Na verdade, não é eu que canso de escolher. Todo mundo cansa de escolher. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Isso dói. Então, como o nosso cérebro é programado para economizar energia, toda vez que a gente se depara com uma situação que a gente precisa aumentar a energia para passar por aquela situação, o nosso cérebro vai nos fazer passar por um desconforto. E a tendência é que a gente abandone esse desconforto e não enfrente-o. Por quê? Porque a gente precisa economizar energia. É uma questão de sobrevivência. E como é que a gente traduz isso para o mundo do marketing? Como é que a gente traduz isso para o marketing digital? Como é que a gente traduz isso para o universo online? Se a gente vai oferecer, por exemplo, um pacote de uma plataforma que custa a primeira versão, a versão mais barata, custa X, a segunda versão, um pouquinho mais cara, mais incrementada, custa 2X, e a terceira versão, que tem um monte de outras funções, custa 3X, e isso precisa estar muito claro para o cliente. Se você oferecer 5 opções da mesma plataforma, 4 opções da mesma plataforma, você já vai estar requisitando um pouco mais de energia desta pessoa para que ela tenha que ler, para que ela tenha que entender quais são os benefícios que diferenciam uma opção da outra. Agora, se isso estiver na fuça da pessoa, se isso estiver claro, se ela não precisar pensar muito para entender, A é mais barato porque é pior que B, e B é mais caro porque é melhor do que A. C é mais caro que A e B porque é melhor do que A e B. Se isso fica claro, os benefícios em comparação com o preço, você faz a pessoa decidir por a melhor opção para o seu negócio. E você coloca no centro da opção, a opção melhor para o seu markup. Ou seja, os benefícios de uma escolha no consumidor tem que estar claros imediatamente quando ele verifique que essas opções existem. Se ele precisar demandar energia e pensar muito, pode ser que ele se vá. Pode ser que o cérebro dele ordene que ele abandone aquela situação. O que você acha, Einstein? Hum, é relativo. Exatamente, tudo é relativo. Por exemplo, se eu tenho um e-commerce, aonde eu vou atrair pessoas pela variedade de produtos, é importante que eu tenha muitas opções. Mas também é igualmente importante que essas opções estejam bem categorizadas e que o meu usuário da internet entenda por que existem aquelas categorias e por que existem categorias de preço entre elas. Uma coisa que me chamou muita atenção também e que a gente, como trabalha aqui com infoprodutos, estratégia de venda de infoprodutos, são a quantidade de bônus que os infoprodutores geralmente gostam de colocar imaginando que aquilo vai dar um empurrãozinho na venda do produto. Mas cuidado! Quando a gente coloca muito bônus, a gente desvaloriza o produto principal. Por exemplo, eu tenho um produto que eu estou vendendo a 800 reais, mas eu estou dando 5 mil reais de bônus. Estranho, né? Não parece estranho? Você mesmo desvaloriza a sua oferta com tantas opções para esse cliente. O interessante é que ao escolher bônus e dar mais opções, para o seu cliente de conteúdo, é que você tenha em mente quem são os seus avatares, quais são as principais dores dos seus avatares e você utilize os bônus como forma de complemento dessas dores. Por exemplo, vou vender um produto para emagrecimento. É uma dieta. Mas eu vou oferecer como bônus um conteúdo de exercícios práticos, um conteúdo que ensina a fazer algumas receitas, um conteúdo que pode ser um curso de meditação para conseguir ter disciplina a alcançar os objetivos de emagrecer. Isso, você está dando ferramentas a mais do que o seu curso, talvez até por outros profissionais, mas que vão ajudar, que vão impulsionar que o seu avatar atinja o objetivo dele através do seu conteúdo. Valeu? Então, esse é um papo bem filosófico e toda vez que eu vou num restaurante assim, tem um restaurante aqui na minha cidade que eu adoro ir também, mas eu não pego o cardápio, eu já sei o que eu quero comer e eu sempre como a mesma coisa, porque se eu for olhar o cardápio, eu vou sofrer. Então, eu prefiro não olhar. Aliás, eu acho que todo mundo aqui já foi num restaurante que tinha um cardápio bem conciso, com três tipos de massa, quatro tipos de carne, o peixe, tudo dividido, categorizado para que a gente se encontre, para que a gente se organize mentalmente. Então, gente, economize a energia do cérebro do seu cliente. Ajude-o a escolher. E muitas vezes, ajudar o cliente a escolher não é dar todas as opções do mundo, e sim aquelas opções que realmente serão úteis e ficarão claras de qual o benefício perante o custo. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Paz tem, fala para eles se inscreverem aqui no canal. Diz, mostra a língua para quem não se inscreveu no canal, mostra. Beijo, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.